Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate da sessão de domingo também, da sessão especial de domingo. Mas é um vídeo um pouquinho diferente, porque a sessão especial de domingo também intercala com uma outra coisa que eu fiz. Ou que eu tô fazendo, na verdade. Que eu vou apresentar nesse evento aqui, né? Esse evento de filosofia intercultural, a jornada oriental também da USP. E eu vou apresentar exatamente esse anime que eu vou debater agora. E o anime também do artigo, ou seja, tu fiz um anime bem bolado de três vezes, né? Onde eu vou fazer um artigo dele pro canal do Anime21, que eu até mostro pra vocês daqui a pouco. Tem essa apresentação da USP que eu vou fazer nessa semana agora. E esse vídeo vai ser lançado posteriormente, junto com o artigo, né? Provavelmente, domingo na sessão especial. Explicando um pouco também, fazendo uma abordagem também visual, né? Do YouTube e do anime. E também esse vídeo serve como uma espécie de treinamento pra fazer a apresentação. E também como uma espécie de step, porque eu não sei que a apresentação aí fala... Falar pra câmera, assim, é diferente, né? A apresentação é pra várias pessoas. Então, pode ser que eu acabe fazendo uma apresentação ruim. E esse vídeo talvez seja melhor ou não, ou pior do que a apresentação, não sei. Vamos descobrir. Vai servir de contraponto, né? Do que eu pretendo falar. E dos temas que eu pretendo desenvolver. Então, essas três coisas, né? Passar o artigo pra vocês, primeiramente. E aí já começo a, assim, a trabalhar um pouco do anime, né? Millennium Actors é um anime de 2001, 2002. Do Satoshi Kon, que faleceu em 2010, de um câncer de pâncreas. Com 46 anos. Mas, pra mim, é a obra-prima dele, sabe? Esse anime é genial. Eu adoro esse anime de paixão, assim. Tipo, facilmente no meu top 3, se eu gostar de fazer essas coisas, né? De fazer top 3 ou de preferências de filmes na minha vida. Até o momento. Principalmente a de animação. Mas eu não faço essas coisas de top, não sei o que lá. E ranking, qual o melhor, e de 0 a 10. Quando ele me ganha, eu não gosto dessas coisas. Mas, enfim. Eu adoro esse anime. E esse anime é muito, muito bom. E é exatamente por isso também que eu usei ele de base. Pra fazer a minha apresentação e a minha comunicação. No evento de Filosofia Intercultural. Mais ou menos o que se trata o anime, né? O anime é simples. Ele tem um plot bem de boas, assim. O que ele ousa trabalhar, né? Nada mais é do que um documentário interno. Feito pelo Genish. Eu não lembro o nome dos personagens. Vou dar uma olhada aqui rapidamente. Mas, é. Feito pelo Genia. O Genia. Um documentarista. O primeiro fã número 1 da nossa personagem principal. Que é a Fujiwara Shioko. E o que acontece, né? Ele vai fazer esse documentário. E ele vai tratar de refazer o processo de vida dela. O processo de carreira dela. Pra, enfim. Dignificar quem é a pessoa, né? Bem, isso é um documentário. Dentro de uma carreira. Ele mostra a carreira da Shioko. No decorrer do filme. Um filme sobre um documentário sobre um filme. Ou sobre vários e múltiplos filmes. É uma metalinguagem do caramba. E é genial. Por quê? Porque, além de ser o fã número 1 dela. Na direção do Satoshi. Ele vai fazendo uma coisa onírica. Ele vai inserindo o passado da Shioko. Como se fosse ela mesma. Como se todos os filmes constituíssem parte da identidade dela. E toda a expressão do processo de vida dela. Nada mais é do que a soma dos seus filmes. Ou seja, a Shioko é apresentada como um personagem mascarado. Como multifacetada, né? Onde ela mesma é os personagens. E os personagens são ela mesma. E a soma disso é o que dá a personalidade da Shioko. E o Gany ali fazendo esse amarramento. Essa espécie de processo. De percurso junto com ela. Pra pegar toda a carreira dela. E toda ela mesma sendo materializada como um indivíduo no decorrer da vida. E é um filme genial. É genial o que ele faz. A animação, os momentos, os cortes. A tradicionária. É muito bem encaixado. Tudo muito bem encaixado no Millennium Actors. Não tem um milímetro de erro. É um filme que não tem como errar. É perfeito. Se existe desperfeição. Porque o negócio funciona muito bem. Qual a pegada? A minha pegada pra apresentação de domingo. É a pegada mais pra análise filosófica. Disse tudo, né? Então eu vou fazer um bem bolado aqui agora. Vou apresentar também a análise filosófica. Que eu vou pegar que seja a inflação da obra, né? A extrapolação do que a obra pode dizer. E ao mesmo tempo eu também vou falando da obra, né? Do filme em si. Dos vários momentos, né? Passar os slides pra vocês. Pra vocês terem uma ideia de como é o filme. Aí já vou falando por cima, né? Então, esse é o Gany, nosso documentarista. Mas enfim. Ele vai lá entrevistar a Choco. E o que é essa pegada filosófica que você tem no filme? Qual a pegada? A Choco não tem uma identidade. A identidade dela é a interpretação dos papéis. É a identidade dela no palco. É a identidade dela fazendo a personificação e a atuação das várias personas que ela assume no decorrer da vida. O filme inteiro é ela fazendo a atuação. Até mesmo ela velha. Quando ela dá a entrevista, pode se analisar da perspectiva de que é um novo filme. De que é uma nova atuação dela. E isso também é solidificado porque o Millennium Actors é um filme. Então, ela é um filme sobre uma ficção sobre um personagem que é um conjunto de facetas ficcionais também. Então, e ela não tem uma realidade, uma, digamos, uma materialidade como indivíduo. Ela é os personagens que ela interpreta. E é genial. Por quê? Porque ela é incrível. Por exemplo, a gente pode pegar um paralelo legal de falar de profissões e de nós mesmos. A gente vive cheio de máscara, cheio de atuação. A gente atua na realidade. Atua como, por exemplo, como ser humano. Atua como ser cultural. Atua na nossa profissão. Se a gente for pedreiro, se a gente veste essa máscara. A gente não é aquilo. A gente atua como aquilo. Então, a gente não pode ser dito como identificado como aquilo. Porque aquilo não é a gente. A gente é a soma das partes. Entende? Então, as partes não são a gente, mas a gente é a soma das partes. Na Shouka é a mesma coisa. Ela não é os papéis que ela atua e ela é os papéis que ela atua na soma das partes. Mas, para ela ser a soma das partes, os papéis que ela atua também têm que ser individualizados e identificados. Então, é uma dicotomia, uma bipolaridade estranha. E onde, ao mesmo tempo que ela é e não pode ser os papéis que ela atua, ela é a completude disso. E também não pode ser a completude disso porque a completude disso não é algo sólido. É algo multifacetado. Então, como é que você é a completude de algo que não tem identidade? Porque os papéis já não são identitários. Entende? Mesma coisa como eu estava falando da vida real. A gente pode ser pedreiro. A gente pode ser pai de família. A gente pode ser alfabetizado. A gente pode saber fazer conta. A gente pode saber consertar um liquidificador. A gente pode carpear o chão. Lavar a louça. São todas atuações no nosso cotidiano. A gente pode fazer um amigo e debater política ou debater história. Enfim, a gente vai atuar e fazer uma interpretação de um papel onde a gente se coloca como uma identidade. Mas o que a gente é como um debatador de história não é a mesma coisa que a gente é como um debatador de informática. Ou como um debatador ou um usuário de computador. O que a gente é num momento onde a gente vai fazer uma caminhada, uma corrida, não é a mesma coisa que a gente é quando a gente está lendo um livro. Entende? É múltiplos papéis que a gente assume no decorrer da nossa existência. Que a gente atua como se fosse papel único. Como se fosse a completude delas. A gente mesmo sendo a completude, exercendo esses múltiplos papéis. Essas multifacetas culturais. Essas multifacetas individuais. E a coleção disso é o que a gente é. A Shouko é a representação viva disso no filme. Porque ela nada mais é do que a vida dela. E a vida dela nada mais é do que aquilo que está gravado. Aquilo que foi atuado. Aquilo que ela interpretou. Aqueles personagens que ela deu vida. Aquilo que ela materializou num processo de atriz mesmo. Entendeu? Ela é uma atriz milenar com uma identidade completamente efêmera. Sabe? Porque ela não pode ser dita como essa identidade dos papéis dela. Porque não é ela. São papéis. Ela estava interpretando. É a mesma coisa que a gente falar. Ah, eu sou padeiro. Não é o que você é. Você está interpretando a função de padeiro. O que você é? Você é a soma de tudo isso. A soma de toda a sua identidade. Ou seja, a soma de toda a sua existência. Só que a sua existência não subsiste por si mesma. Então a soma da sua existência não é total. Então ela também é parte de uma coisa maior. Então, a parte vai ter que solidificar a identidade. Mas a identidade não subsiste por si mesma fora da relação. E o todo da relação, que é o indivíduo, também não subsiste por si mesmo fora de outras relações. E fica nesse paradigma fluido aí. De você conseguir materializar uma essência no ser vivo. Uma essência no ser humano. E a Choco, ela representa isso perfeitamente. E essa é a pegada de fazer uma comparação e extrair da obra um teor filosófico. Sabe? Até tem uma teoria sobre por que é possível ler obras de maneira filosófica. Para ler um filme de maneira filosófica, no caso. Que não é filosofia no sentido que a gente entende normativamente. No sentido clássico das regras. Mas a pegada é... A filosofia, ela não está no livro. Ela não está no sistema filosófico. Ela está no leitor como ângulo de leitura. Você pode ler um livro do Descartes por um ângulo de leitura matemático. Por um ângulo de leitura fictício. Por um ângulo de leitura de história fantástica. Ou você pode ler ele como filosofia. E não tem leitura errada. Então, filosofia nada mais é que um ângulo de leitura. Uma autoridade materializada e interpretada pelo leitor. E aquilo que é dito como filosofia no sentido social. No sentido de sistema filosófico. Só é dito filosofia se todos os leitores assumirem essa mesma postura e esse mesmo ângulo de análise. Mas esse ângulo não é um ângulo absoluto. Ele é um ângulo, sei lá, relativo. Então, você pode, como leitor, ler filosoficamente qualquer obra. Não importa se é uma obra que é dita como um sistema filosófico. Você pode ler um filme filosoficamente. Você pode ler uma série filosoficamente. Você pode ler o ambiente filosoficamente. Você pode ler até a sua louça. Como você interage com o processo maquinal e mecânico de lavar louça. Como um processo filosófico. Como um processo existencial. Que te dignifica e tem um propósito. Entende? Você pode ler tudo o que você quiser. A partir de uma leitura filosófica. Esse é o ponto. E Millennium Actors é uma obra. Como qualquer outra. Mas ele também dá um ponto muito grande de leitura filosófica. Como eu estava dizendo. A interpretatio como uma espécie de pluri... Múltiplas facetas. Múltiplas personalidades. E ao mesmo tempo personalidade alguma. Sendo uma personagem vazia. Porque ela não é a sua atuação. É possível. E é viável. E é extremamente enriquecedor. Fazer uma leitura diversa. E crítica. Existencial. Ou não. Ou qualquer outro nome que você queira. Ou qualquer outra leitura que você queira. De um filme que te dá esse tipo de margem para a leitura. Sabe? E... Uma outra coisa também. Além dessa pegada de ângulo de leitura. Além dessa pegada de que... Para que uma obra filosófica seja uma obra filosófica. Ela precisa ter uma narrativa. E essa narrativa. Ela é necessariamente uma narrativa literária. E no sentido clássico. No sentido comum. Do que significa filosofia. Mas também a partir do momento que toda narrativa. Para ser tida como narrativa. Ela tem que ser pensada. Então ela tem que ser criticada. Ela tem que ser analisada. Então é um paradigma estranho. De que uma obra filosófica é uma narrativa. E ela tem que ser uma narrativa para ela se expressar em linguagem. E toda narrativa que não é considerada filosófica. É uma narrativa que para ser entendida tem que ser pensada sobre ela. Ou seja, tem que ser criticada e analisada. Então ela se torna filosófica também. Entendeu? Então toda narrativa. Ou todo o processo narrativo de linguagem. Não importa se ele é caracterizado como filosofia inicialmente. Ou se ele é caracterizado como um processo de... Um processo não. Como um livro de fantasia. Alguma coisa assim. Para ele ser um livro de fantasia. Ele tem que ser pensado. E para ele ser pensado. Ele tem que ter um cunho filosófico materializado nele. E isso acontece em Millennium Actors. E isso é justificativo para usar um filme de animação japonesa. Para uma mesa de filosofia intercultural. E a parte intercultural é até mais legal. Porque, pensa assim. Aí voltando também nas plurisfacetas. Nas facetas. As múltiplas máscaras que a gente usa. Quando você pensa numa cultura. Você pensa a cultura como um corpo. Mas a cultura é constituída de células. Um corpo é constituído de células. E as células nada mais são que os indivíduos. E vamos dizer assim. A gente pode pensar numa cultura como a do Brasil. O Brasil tem uma cultura. Mas, ao mesmo tempo. Cada indivíduo do Brasil tem uma cultura. Entendeu? Então, quando você mora na sua casa. Você tem uma cultura específica. Quando você muda de casa. Vai morar uma semana na casa de um amigo. Você se sente fora de harmonia. Você se sente em um ambiente estrangeiro. Em um ambiente hostil, às vezes. Ou diferenciado. Um ambiente que te causa um impacto. Te causa um afeto. Te afeta de algum modo. E é a mesma coisa que você mudar de país. Ou mudar de cidade. Você mudando da casa. Da sua casa para a casa do seu amigo. Você vai ter um baque cultural. Por quê? Porque as culturas vigentes em cada casa. São diferentes. O modo comportamental. O modo como organizar a estante. O modo como, sei lá. Lava a louça. Guarda a louça. O modo como anda pela casa. O modo como se veste dentro da casa. Tem toda a particularidade. Todo o universo e um país. Em cada residência. Então, por mais que o corpo cultural. Nossa linguagem em geral. Seja um corpo comum. Tipo, a gente consiga se comunicar. Cada indivíduo também é uma cultura em si mesmo. Então, cada célula individual. No sentido do indivíduo ser uma célula cultural. Também se expressa nesse modo. E a soma disso é a cultura de um país. Ou seja, as tendências macros. Das relações individuais. E das relações micros. Então, em um debate intercultural de culturas. Você pode pensar. Ah não. Não, esse país tem uma cultura. Ou aquela filosofia. É um sistema filosófico. E uma coisa macro. De expansão de sistema filosófico. No sentido de temporal. Espacial. Mas também você pode pensar isso. No sentido de que. Aquele indivíduo vivia como um próprio macro. Em si mesmo. Constituindo-se como um macro. Ou como uma cultura plena. Em si mesma. Mas também como um micro. Dessa cultura como um todo. Um micro nessa cultura geral. Dessa cultura de nação. Dessa cultura espaço-temporal. Então, ele também é. Uma parcela. Que junto a soma de todas as outras. Dão e desembocam nesse corpo. Corpo cultural como um todo. E é isso. Os dilemas são. Tanto você mudar de uma cultura macro. Digamos. De um país. Ou por exemplo. Você pegar uma cultura macro. No sentido de faculdade mesmo. Você está cursando faculdade de história. Aí você resolve cancelar. Abandonar. E vai cursar a faculdade de medicina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São dois ambientes completamente distintos. Entende? E são duas culturas completamente distintas. E as coisas são literalmente como se fossem dois países distintos. Com tradições distintas. Linguagens distintas. Comportamentos distintos. Perspectiva histórica e cultural distinta em cada lugar. É a mesma coisa que mudar de casa. É a mesma coisa que mudar de família. É a mesma coisa que mudar de cidade. De bairro. Entende? Então a constituição macro sempre é a constituição do todo. Mas o micro. A interculturalidade. Nada mais é do que você conversar com o diferente. Conversar com o outro. Conversar com o seu amigo. Conversar com o meio ambiente mesmo. Sabe? Com a cultura nem que seja não antropocêntrica. Com conversar com as plantas. Com o modo como as plantas crescem. Tratar delas. Fazer elas crescerem. Fazer elas virarem alimento. Enfim. Plantar novamente as sementes. Então tem toda uma cultura intercultural com o meio. Sabe? A cultura não é só uma cultura intercultural entre semelhantes. Entre humanos. A própria cultura intercultural está dada com o meio. Respirar é um modo de se interagir com uma cultura. Só que aí não no sentido consciente. Não no sentido antropocêntrico. Mas no sentido de você estar interagindo com as potências reais. Com as potências materiais do meio. Da realidade. E você é dependente disso. É por isso que eu falei. Você não pode se constituir como um indivíduo pleno. Você não pode se constituir em uma vida plena. Você não pode se constituir em um país pleno fora do meio. Então tudo está interconectado. E voltando para a Millenium Actors. Ele expressa no decorrer de uma hora e meia de filme. Exatamente isso. Entende? A Shouko nada mais é do que essas plurisfacetas. Essas múltiplas expressões. Essas máscaras. E ao mesmo tempo que são vazias em si mesmas. Elas são preenchidas pela totalidade. E essa totalidade também pode ser entendida como vazia em si mesma. Então é todo esse jogo estranho de preenchimento e vazio. Que é transformativo e é mutativo. Nas coisas conforme elas vão propagando na realidade. E a Shouko é isso. A Shouko é um personagem assim. E você não consegue desfragmentar ela como indivíduo. Porque ela só é a soma dos seus papéis. E os papéis delas não eram ela em vida. Os papéis eram interpretações. Ela no palco. Era o palco da vida. E a soma deles é a personalidade dela. E é dita como a Shouko velha. Mas a Shouko velha também é a soma de todas essas partes. Aquilo que compõe ela é a interpretação. É a atuação no decorrer da sua existência. Então ela não pode dizer que ela também não é aquilo. Que a atuação dignifica ela como indivíduo. Dignifica ela como um ser presente no presente. Então ela é a bagagem que ela carregou. E a bagagem que ela construiu no decorrer da sua existência. E isso é genial. E isso é lindo. E o filme traz isso. Entende? Essa materialização de um personagem. Que não tem identidade. Mas tem identidade. E o que que une tudo isso. E é o mais genial do filme. O que que une todos esses vazios. Todo esse não preenchimento. Todas essas atuações da Shouko. É o objetivo dela. E é o objetivo no percurso. Não é o objetivo na finalidade. Que ela se apaixona. Muito nova. Não dá pra saber isso. Porque é contado através da metáfora de filmes. A própria paixão dela. É um personagem dos filmes. Todo mundo é personagem dos filmes. No Millennial Actors. Então ela se apaixona. E o amor. A busca pelo amor. Faz ela dar valor pra cada momento. Ela sempre tá objetivando. Tendo como objetivo. Tendo como direção. E norte. Encontrar essa pessoa novamente. Realizar esse amor. Só que para realizar esse amor. Ela tem que viver no presente. E ela vive e atua o presente. Buscando esse amor. Ela introjeta esse objetivo final. No presente. Ela traz toda essa carga de futuro. Essa carga de, digamos, expectativa. Para a realidade. Então ela materializa a sua humanidade. No presente. Através de um amor impossível e irrealizável. Que ela não consegue alcançar. E que ela busca constantemente. Na atuação dela. Ou seja. Ela se apaixona pelos seus papéis. Pela sua vida. Pelas pessoas ao redor. Ela se apaixona pelas fraquezas. E... E... Fraquezas e qualidades que ela tem. Ela se apaixona pelos defeitos. No caso. Defeitos e qualidades que ela tem. Ela se apaixona pelo próprio ódio. Que ela tem de si mesma. E pela própria transformação. E efemeridade da sua existência. Porque ela envelhece. Ela odeia envelhecer. E ela fica num conflito muito grande. De encontrar esse amor da vida dela. Se não já uma outra pessoa. Não a mesma pessoa que ele a conheceu um dia. Mas... Ela consegue amar isso também. Ela ama a si mesma. E ela ama todo esse processo. Então ela consegue... Mesmo que ela não encontre o amor da vida dela. Ela consegue se dignificar. Amando a si mesma. E amando o próprio ódio. Que ela tem do envelhecimento. O próprio ódio. O próprio rancor. Que ela tem da transformação. De não conseguir se manter estável. E se manter em troca de papéis. Em troca de máscaras constantemente. Até isso ela consegue amar. Ou seja. O amor que desperta. Esse amor utópico. Esse amor... Grandioso. Que se desperta nela. Ele preenche todas as máscaras. E preenche todas as atuações. E preenche todos os papéis. E a Choco nada mais é do que a soma de tudo isso. Então... O amor dignifica a humanidade. O amor materializa a humanidade. Uma humanidade em atuação. Uma humanidade em máscaras. E uma humanidade vazia em si mesma. Mas com um preenchimento objetivo. Que se dá na vontade de existência. E na vontade de existir. E de seguir em frente. E valorando todo o processo. E valorando todos os momentos. E a Choco é isso. Pelo menos essa é a minha interpretação de Millennium Actors. Fazendo um paralelo filosófico. Existencial. E também pegando todos os elementos que eu posso pegar do filme. Em geral, né? Tem outros personagens de pano de fundo. Que eu não vou debater. Que são interessantes também. O Genia é muito... O Genia é o nome do cara o tempo inteiro. Mas é a Genia mesmo. O Genia que é o documentarista fã número um da Choco. É fundamental também na história. Ele como... A força motriz, né? Que faz ela... Ela começar a engrenar no processo histórico dela. No processo de vida dela. Que ele participa ativamente das histórias. É genial. Ele é um dos personagens dos filmes também. E ele também é um personagem dos bastidores. Ele ajudava a empresa, né? A... Como é o nome? Aquela... O nome daquela que faz os filmes, né? A empresa que faz os filmes. Ele era um funcionário da empresa. Então ele também estava ali nos bastidores dos filmes. Como um staff, né? E o Genia é muito foda. O Genia é muito foda. E a paixão dele é uma das coisas que move o filme também. A paixão dele pela atuação e pela Choco. Pela carreira da Choco. E é isso. Não sei se me estendo mais. É um filme recomendadíssimo. Essa ideia aí é a que eu quero elaborar na minha apresentação. Eu espero que não fique ruim. Eu vou tentar repetir algumas coisas. Vou repetir aqui. E a melhor versão, whatever. Eu tento também se gravarem lá. Eu tento jogar aqui no canal também. Pra ter duas versões da mesma... Enfim. Da mesma tentativa de representação do filme. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenha sido um vídeo razoavelmente interessante. Ainda mais porque eu peguei um peso muito grande em desfragmentar, né? O paralelo de uma obra de ficção. Para um paralelo de uma obra reflex... Uma reflexão a partir de uma obra de ficção. Justificando o porquê. Isso é válido. E justificando a nossa interculturalidade. E não a culturalidade como essência, né? Como a nossa futilidade. A nossa efemeridade cultural como indivíduo e como coletivo, né? E o quanto é intercultural o nosso processo de constituição na nossa própria identidade. E ainda mais na nossa própria macro-constituição como espécie, né? Mesmo que tenha certas zonas, assim, de instabilidade em espaço-temporal. Tipo, ah, cultura de tal país. Cultura de tal época. Enfim. Tem essas macros. Quem a gente usa mais os micros é o que constitui isso. E os micros somos nós. E a gente é constituído de todas essas coisas. Tanto seja da linguagem. De feto arábico. De número. Sei lá de que origem cultural tem. A seda, a roupa, o óculos, o metal, sabe-se lá de onde veio. O vidro sabe-se lá de onde veio. A gente é pluricultural e intercultural em essência. Embora, enfim, por causa da transformação, essa essência seja a própria natureza da transformação. Então, a essência não tem uma coisa palpável, material. Ela é a transformação e o fluxo. Mas é isso. Agora sim, encerrando o vídeo. É só para amarrar as pontas, talvez, nessa pequena para-fala desse fim. Bom, é isso. Pessoas e até mais.